Olá, eu sou o Jota e seja muito bem-vindo ao meu QG. Hoje no quadro Podium do QG trago para vocês três opções de carros econômicos. Exatamente nesse momento em que a gasolina está quase chegando na casa dos R$ 7,00. Nada melhor que um carro econômico para você enfrentar esse valor absurdo que o nosso combustível está chegando. Então recebendo a medalha de bronze, terceiro lugar no nosso Podium, Uno com motor Firefly 1.0. Exatamente gente, esse motor chegou na família Uno no ano de 2017, ele tem 72 cavalos de potência e 10,4 kg de torque. Ele chega na casa dos 13,7 km por litro na gasolina em trajetos urbanos e 16,9 km na estrada. Então é um carro bem econômico que pode te auxiliar principalmente nesse momento em que a gasolina está chegando na casa dos R$ 7,00. Aqui eu encontrei um ninho Firefly 2018 por R$ 36.890. Parece estar bem inteirinho. Em segundo lugar no pódio, recebendo medalha de prata, Ford Ka 1.0 com motor de três cilindros. A última geração do casinho que acabou deixando saudades para várias pessoas aqui no Brasil. O casinho, ele vinha com esse motorzinho de três cilindros e ele chega a 80 cavalos de potência e a 10,2 kg de torque. Um motorzinho bem econômico porque chega a fazer aí uma autonomia de 12 a 13 km por litro na gasolina em perímetros urbanos e chegando a 15 km na estrada utilizando gasolina. É um carrinho completinho, na maioria das vezes se encontra ele com direção hidráulica, com vidro elétrico, com ar-condicionado e também um carro extremamente compacto, principalmente para você utilizar no dia a dia. Então é um carro bem interessante. Aqui eu encontrei um prata 2018 por R$ 39.900 e tem aqui uma opção também de R$ 37.890, um branco 2018, R$ 17.18, que também parece estar bem conservado. Então é um carrinho bem interessante para você que talvez queira um carro econômico para utilizar no dia a dia. E recebendo a medalha de ouro, primeiro lugar do pódio do QG, UP MPI. Lembrem-se gente, o UP MPI e não o TSI. Qual que é a diferença do MPI para o TSI? O TSI, ele possui a turbina e o MPI não há turbina. Então ele é mais econômico que o TSI e também muito mais barato. Então vamos ver aqui a opção que nós temos do UP MPI, traz 75 cavalos de potência e 9,7 kg de torque. Ele é extremamente econômico porque ele chega a fazer aí a maior média dos três comparativos deste vídeo. Ele faz 13,9 km por litro abastecidos com gasolina em perímetros urbanos e chega a 18 km na estrada. Tem pessoas que falam que já realizaram uma quilometragem muito maior de média com este UP MPI. Ele é um carro fácil de encontrar peça, manutenção barata e é um carro bem interessante. Esse UP aqui eu encontrei na casa dos R$ 33.300,00 ano 2014 e 2015. Ele é um pouquinho mais antigo que os demais. O UP traz muito plástico no seu acabamento? Traz. Traz partes da lataria na porta? Também. Mas para quem não se importa muito com o acabamento e busca um carro extremamente econômico, sem dúvidas o UP é a melhor escolha dentre todos os veículos 1.0 com motor de 3 cilindros. Porém, caso vocês busquem carros extremamente baratos, eu vou deixar no card aqui três opções de carros bons e baratos para vocês que nós realizamos análise também aqui no Podium do QG. Espero que minhas dicas tenham auxiliado e aguardo todos vocês na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal QG do Jota. Tchau. 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 Tchau.